Bajad, que eu chamo de Tabajad, entendeu professor? Porra, eu não tinha ouvido. Tabajad, por que Tabajad? Não é porque, eu recomendo as três motos, eles trouxeram, não sei se você já viu, trouxeram três modelos pra cá, a Dominar, lá fora o nome é Pulsar, né, aqui eles botaram Dominar. É, Pulsar 200, Pulsar 160 e a Dominar 400, que aqui o nome de todas é Dominar. Dominar 200, Dominar 160, Dominar 400. Por que que eu chamo de Tabajad? Porque os caras chegaram cagados, tudo cagado, fazendo cagada, sem manual, as oficinas, tudo assim, eu não posso falar muito porque eu não posso provar, e aí seu Valdir, beijo seu Valdir que tá me assistindo, CEO da Bajad do Brasil, da América, da América, o seu Valdir já tá chateado comigo, ô China, perdi o biscoito da Bajad, seu Valdir tá chateado comigo. O que que você aprontou, meu? Pô, bicho, eu comecei a esculhambar, né, Fih, comecei a falar, tá errado, Fih, tá errado, e aí os caras, perdi o biscoito da Bajad, e aí, eu tô chamando de Tabajad, não pela qualidade das motos, mas da forma mambembe como eles chegaram aqui no Brasil, desrespeitando o consumidor brasileiro, né. Mas eu tenho fé que a Bajad, ela melhore, né, aumente os concessionários, melhore os seus processos internos. E aí, vamos lá, o que que você achou desse motor monocilíndrico com três velas da Dominar 400? Eu não vi necessidade dessa terceira vela até agora, né, não tive oportunidade nem de pegar o manual dela ainda, te falar a real, cara, a galera vem assim com aquele papo, né, ah, mas a mais vendida do mundo é a maior da Índia, eu falo, carai, tem metade do planeta tá na Índia, né, não, não é porque é a mais vendida do mundo que seja a melhor, eu vou te falar com certeza o que que é a Bajad daqui a um ano, eu quero ver como é que é o pós-venda, pouco me interessa trazer moto, moto, eu importo sozinho se quiser, né, mas o pós-venda é quem mata a marca, né, então, é o bem que você falou, se eles já chegaram desse jeito, como é que vai manter, né, então, deram uma atropelada na chegada, com certeza, então, não sei te falar, porque a qualidade ficou difícil de concluir, porque a KTM 200 quebra sozinha, a KTM 390 não dá o pau, não dá pra seguir o padrão que eles apresentaram. Então, mas eles falam, eles mesmos admitem que o motor 400 é um motor, é uma variante do 390, que é deles também, né, sim, mas não é o mesmo motor, é uma variação, então, o que que você tem a dizer desse motor que você já conhece, motor KTM que você gosta, inclusive, o que que você tem a falar desse motor? Se eles melhoraram qualidade, durabilidade, então, se esse motor da 390 só andou pra frente, aí vai ser uma história similar da Twister 250 pra CB300, pra Twister 300, vai ser só bônus. Quer dizer, pra você ter uma ideia, as 600 cilindradas, que é um caneco desse tamanho, assim, ó, requer duas válvulas, duas velas, e tem faz com o suficiente pra queimar ali e mandar embora, né. Eu não vi a necessidade dessa terceira vela, não faço ideia qual que foi a ideia do projetista, né, porque pra mim é só mais um corpo causando turbulência lá dentro, mais uma peça, mais um isso, mais um tudo, né. Precisa de um ponto de ignição, de um custo, eu não vi necessidade. O KTM tem um, né. Você tá atendendo o KTM lá no IBMM? Você tem... Tô, é a dificuldade extrema com peça, né, a gente importa direto, eu nem ligo pra KTM. É direto lá de fora. É mesmo, cara. Cara, essa empresa que veio pra cá, ela não... Porque antes era a Dafra, a Dafra não expandiu, perdeu essa concessão da KTM pra uma empresa que veio e não mostrou pra que que veio, no final de 2018. Não mostrou pra que que veio. Eu já vi colegas seus dizendo que não conseguia o número de série, os caras não sabiam o número, o serial number da peça, o part number, na realidade, da peça, porque eles não conseguiam aqui. Então, eu imagino a dificuldade de vocês, mecânicos, pra conseguir peça da KTM. Então, você pega lá direto, você nem... Entre em contato com a KTM Brasil. A gente liga pra KTM, mas pra ter uma base de valor da peça, mas daí eu mando vir de Miami direto, de algum lugar. geralmente eles te pedem 90 dias, mas é 90 dias sem muita certeza. Então, isso dificulta bastante. O que eu espero é que a Bajad, ela assuma a operação, acaba o contrato com essa empresa, assuma a operação e daqui, sei lá, no máximo dois anos aí, e a gente vai ter KTM, velho. Vamos ter KTM. O que você espera? Se vier a KTM Áustria pra cá, direito, a Factory mesmo, aí sai da frente, hein? Aí os caras engolem todo mundo. Daquele segmento, né? Porque tem que ter... Daquele segmento, é. Daquele segmento, é.